Mas gente, esse é o governo do absurdo! Mas é tanto absurdo, mas é tanto absurdo declarado que começamos a criar teoria da conspiração que será que isso daí não é proposital? Será que eles não estão testando até qual ponto a sociedade espontaneamente fica indignada? Até qual ponto a gente pode tentar ultrapassar? Fica parecendo isso, porque é um absurdo atrás de absurdo passa dias, meses, no segundo ano que até os absurdos menores começam a parecer normal e é assim que absurdos horríveis começam a ser normalizados quando a gente coloca um absurdo pior em comparação Então seja isso uma estratégia ou seja porque esse pessoal é psicopata, maluco, não pensa direito o fato é que o cara simulou uma estratégia nazista de propaganda ele simulou uma ideologia nazista e fascista Qual é a ideologia? A arte, a arte não é um instrumento da sociedade a arte não é um instrumento da população a arte não é pulsante viva ela não surge de acordo com a espontaneidade do povo a arte tem que ser determinada ela tem que ter uma cagação de regra do governo, do estado é o estado que vai dizer o que é arte e o que é cultura o que presta e o que não é e pior, é o estado que vai dizer o que não só, não presta mas deve ser combatido porque aquilo ali que a gente não diz que é arte ou cultura é nocivo e por isso tem que ser exterminado assim como a pessoa que prega aquilo é assim que você desumaniza o outro, o próximo é assim que você começa a criar não só narrativa como direito moral, direito pela lei a exterminar, a fazer genocídio você entendeu que o secretário, o Roberto Alvim ele tentou falar não, eu sei que o discurso pode vir de um nazista mas a ideia é perfeita qual ideia é perfeita? que você desumaniza aquele que você não concorda com aquela cultura, a arte, aquela ideologia e diz que é só a sua porque você que está no poder, que presta deve ser levada a sério e qualquer outra tem que ser combatida e exterminada como ele fala no discurso, ou é a nossa ou nada é claro que esse infeliz perdeu o emprego porque afinal, aquela sociedade irracionária judaica que apoia o Bolsonaro seria muito bizarro se eles não ficassem indignados assim como o resto da população é difícil demais você suscitar um cara que acabou de simular perfeitamente um discurso nazista mas não é que Bolsonaro é um cara tão gente boa que repudia o discurso nazista porque despedir o cara não faz a mensagem a ideia proposta sumir ele despediu o cara, mas a ideia proposta é exatamente a do governo é exatamente o que eles querem aplicar só tirou o cara que vai pôr a cara tapa que vai fazer isso mas vai pôr outro que vai tentar fazer, pregar impor essa mesma ideologia esse mesmo pensamento que a gente pode até criar uma metáfora como um pensamento higienista higienista na cultura o que eu não concordo é sujo e tem que ser higienizado, limpo esterilizado deixa só aquilo que eu penso e assim que você constrói uma sociedade de pensamento único é muito mais fácil de manipular é muito mais fácil de você cagar qualquer regra que eles vão obedecer cegamente sem questionar, sem senso crítico porque afinal, sem pluralidade de ideias não há como se desenvolver um senso crítico o senso crítico nasce com diversos pontos de vista esse governo é um ponto de vista único o meu absoluto resto nem sequer temos que discutir porque não pode existir e tudo isso já não é bizarro o suficiente a gente tem os bolsonaristas aquele bolsonarista negacionista que está dizendo que o ministro recebeu uma dose de veneno o ministro foi manipulado o ministro não sabia o que falava foi o esquerdista que se filtrou no governo e cagou regra do que esse cara tinha que falar foi o esquerdista que manipulou só pra queimar o filme dele e do Bolsonaro mesmo que esse bosta de Roberto Alvin ao vir, sei lá como fala o nome desse cretino vai em rádios, vai na internet e tenta pregar essa ideia ele falou numa rádio que o problema não é o discurso vindo nazista que talvez é ruim que venha do nazista mas a ideia é boa a ideia nazista é boa e ele concorda e o cara ainda fica na internet o bolsonarista querendo dizer que é um coitado manipulado que tem esquerdistas sabotando o governo ah meu Deus do céu depois que eu faço um vídeo que não dá pra ser amigo desse tipo de gente ah não, que pensamento absurdo ah passa pano e fica fazendo negacionismo com os seus ídolos políticos que você segue cegamente sei lá por que talvez porque o seu ego o seu orgulho não te permite fazer mudar de ideia então você tem que acreditar nesses bostos até o fim da vida fazer é vista grossa pra esse tipo de discurso fascista nesse tipo de discurso nazista que tem como proposta não só negar a existência do outro mas exterminá-la dá pra ser amigo de um cara que tá vendendo uma ideologia que tem que exterminar ou porque eu penso ideologicamente de frente dele ou porque a minha arte não se adequa ao que ele acha que é arte e vocês sabem que eu queria falar desse Roberto Alvin desde o ano passado que estava me faltando oportunidade porque ele defendia um certo discurso de fazer reverência ao clássico reverência às vanguardas clássicas como por exemplo o Renascimento Barroco Romantismo porque ele não estuda História da Arte e é diferente de você que está aqui no canal Convido Raposo e por isso você vai curtir comentar dar um like ajudar no engajamento porque nós temos que espalhar a maturidade cultural e as linguagens artísticas para todo mundo espalhar a História da Arte se esse cara estudasse História da Arte e tivesse tido um professor de arte talvez tão bom quanto eu bom se ele tivesse tido um professor de arte no minimamente decente ou talvez ele tenha tido mas ele é burro demais pra prestar atenção esse cara saberia que as vanguardas artísticas desde o Renascimento nunca foram conservadoras pelo contrário elas sempre tiveram pensamentos progressistas pensamentos avançados e contestadores por exemplo é óbvio que os pintores renascentistas podiam fazer pinturas de reis pinturas pra igreja porque eles tinham que pagar as contas mas ao mesmo tempo esses mesmos pintores faziam por exemplo referências mensagens subliminares sobre sexo fazia um nu artístico que tinha mais uma proposta erótica mais uma proposta sensual do que às vezes uma proposta artística inóspita de estar utilizando aquele nu fazia pinturas por exemplo de figuras pagãs como mitos deuses faziam também esculturas contestadoras e polêmicas como por exemplo o Bernino que eu já falei nesse canal com mais de dois vídeos quando ele fez o êxtase de Santa Teresa que é uma santa que teve um orgasmo divino ela dizia que recebeu o espírito santo e a sensação ela descrevia como se fosse um orgasmo o cara fez dentro de uma igreja escultura de uma santa com a expressão de um orgasmo porque ele acha que o clássico é inóspito o clássico é neutro não é contestador esse mesmo o Bernino fez a escultura por exemplo que é uma das esculturas mais bonitas que eu já vi em Mármore de uma trans na verdade era uma hermafrodita mas visualmente uma hermafrodita uma trans tem semelhanças por terem os mesmos órgãos sexuais ali tem aquela mistura do masculino feminino ele fez aquilo aquela escultura que também a gente pode dizer que é que é como testadora se pensar que ela foi feita há 400 anos atrás quando a sociedade parecia muito mais conservadora será que ele tem ideia que os pintores românticos eram praticamente esquerdistas porque eles colocavam do lado do pobre do imigrante do povão e pintava as mazelas da sociedade oprimida acho que isso ele não pensou ele quer por exemplo usar de referência o Goya pintor espanhol que fazia rituais macabros e bruxaria nas suas pinturas que é coisa mais anticristã do que isso até que pinturas que quase parecem satanistas o que prova que esse cara não estava adequado para esse cargo esse cara foi escolhido a dedo pelo próprio Bolsonaro porque ele falou merda de Fernanda Montenegro ele falou merda da esquerda hoje Fernanda Montenegro continua com todos os tributos prestígio que ela deve merece ter este cara ali ter sido exotado do governo que ele puxava o saco agora vai ser vai passar o resto da vida sendo chamado do que? de nazista que é mais do que ele merece bom eu fico por aqui desculpa se eu acabei divagando porque esse vídeo foi feito totalmente no improviso não porque eu queria pegar a onda só no momento do assunto também eu queria mas porque é um assunto que fala de cultura e arte que tem a ver com esse canal vocês sabem eu convido o raposo é voltado ao que? as linguagens artísticas a cultura a arte a desenvolver não só sua maturidade cultural como a sua bagagem cultural fazer você desenvolver seu senso crítico artístico contestador e mais uma vez falando cultural abraço é isso aí e vamos ficar em vigília porque esse governo vai testar cada vez mais absurdos para nos pegar desatento testar absurdos para ver se a gente começa a normalizá-los tanto que um cara no governo Bolsonaro fazendo declarações nazistas copiadas de um discurso nazista quase não me soou absurdo o tamanho de tantos absurdos que esse governo tem enfim vamos ficar em vigília e vamos desenvolver nossa maturidade cultural e ajudar as pessoas a desenvolverem ela para evitar cair nesse discursinho nazista esse discursinho fascista de que quer cagar regras quer impor o que é cultura e o que não é e aquilo que for diferente é que aquela pessoa é tão abominável que deve ser terminada junto com a sua cultura que é isso que o nazismo pregava nessas declarações e que esse doente falou que a ideia é correta lembre-se o que ele falou na frase eu vou repetir de novo é, ele vai ter me despedido mas é que eu quero ficar bem claro o cara fala ou é a nossa arte ou é a nossa cultura ou nada seja eu concordo com o nosso pensamento ou não existir nossa, eu falei que eu ia me despedir fiquei prolongando aqui mas enfim deu pra entender abraço e desculpa qualquer coisa desculpa não desculpa a gente ter que ter um governo desse